É isso aí rapaziada, beleza? Sou o Marcos Natalio, consultor de vendas Samuel Motos Honda. Uma coisa que volta e meia alguns clientes acabam me perguntando. Pô, você trabalha só com consórcio ou trabalha com vendas também? É uma pergunta que eu vou te falar a verdade e chega a ser meio desagradável. Por quê? Tem muitos clientes que ainda acham que o consórcio não é compra. E na verdade o consórcio é uma compra como o Avista e o financiamento também. Só que tem alguns diferenciais, né? O Avista é aquilo, você paga no integral e pega a tua moto, vai dependendo da documentação, pega a tua moto na hora. E no caso do financiamento requer uma série de requisitos, né? Como o escobancário, bom, não pode ter restrição no nome. Dependendo da situação tem que ter uma boa entrada, caso o escobancário esteja debaixo. E tem uma série de buropecias. No caso do financiamento, no caso do consórcio, melhor dizendo, já não tem aquela buropecia toda. O que exige é o quê? A primeira parcela, para dar entrada no plano, que automaticamente já é abatida do plano. Por exemplo, você pegou um plano de 36 meses, menos um é igual a 35. Você já entra participando dos sorteios, né? E pode estar feitando o lance para estar pegando a tua moto. Em caso de restrição no nome, tendo alguma pendência no nome, vai se você indicar alguém de sua confiança, que comprove a renda de três vezes o valor da parcela que você está fazendo, a moto vai sair no seu nome, sem problemas. Ao contrário das taxas normais, que no caso é o financiamento, o consórcio Honda não tem aquela burocracia toda. Mas, lembrando mais uma vez, em caso de restrição, como o consórcio Honda é uma companhia programada, enquanto você está fazendo as parcelas, só apresentar um fiador, uma valícia, alguém de sua confiança, né? Na hora de retirar a sua moto, que a moto vai sair no seu nome sem problemas, você pode estar realizando o seu sonho, sem mais. E, para reafirmar, hoje só existe três formas de você estar adquirindo a sua moto. Através de uma vista, financiamento e consórcio. Portanto, o consórcio Honda, sim, é uma compra. Não vem com essa que, ah, você trabalha só com consórcio ou com vendas também. Pessoal, o consórcio Honda também é venda. Se você for contemplado, você não é premiado. Apenas você foi qualificado para pegar a sua moto. Se você está pagando as parcelas, como é que, de repente, você é contemplado e você é premiado? Você não é premiado. Você não é loteria que você ganhou, vai e resgata o prêmio e usa como quiser. Você foi contemplado, vai pegar a moto, beleza. Mas, ainda assim, fica as parcelas que você precisa quitar para quitar o seu plano. Beleza? Sou Marcos Natalho, consultor de vendas Samuel Motors Honda, especialista no assunto, consórcio Honda. Qualquer dúvida que você tiver, dá para o seu WhatsApp aí, estou à disposição. Beleza? Se você já é inscrito no canal, deixe seu like. E, qualquer dúvida que tiver, deixe nos comentários aí que, em breve, eu estarei respondendo. Beleza? Já é inscrito? Se não, inscreva-se, deixe seu like aí, clique no sininho para ficar recebendo as notificações sem primeira mão. Beleza? Valeu, muito obrigado, rapaziada. Toma junto. Beleza? Beleza? Beleza?